O repórter Ariel Rawoni disse essa semana que as negociações para Jorge Mazidal vs. Kamaru Usman valendo o cinturão da categoria até 77kg do UFC simplesmente melaram. Depois de muito tempo negociando, vale lembrar que eles bateram boca no evento do Super Bowl em janeiro, as partes envolvidas jogaram a toalha. E o problema é exatamente o mesmo que impede o acontecimento de Jon Jones vs. Francis enganou e que aposentou Henry Cerrudo. Grana. Mas Vidal tem 17 longos anos de estrada e só viu a cor do dinheiro mesmo na última rodada contra Nate Diaz. Portanto, não deveria surpreender ninguém que o bicho tá faminto, querendo morder o máximo que puder. E a hora é agora, prestes a completar 36 anos e tendo completado 2 milhões de seguidores no Instagram. Vamos capitalizar. E o lance é o seguinte, a luta pelo cinturão linear dos meio-médios não é a opção mais rentável que ele tem em vista. E o Usman provavelmente é o adversário mais duro que ele pode pegar. Hoje, inclusive, o campeão bateu um papo com a ISPN e desabafou, abre aspas. O cara que você acabou de vencer brincando é uma luta melhor pra você? Por que isso é melhor do que ser campeão do mundo? Ah, porque o campeão do mundo vai te espancar. Usman e seu empresário, Ali Abdelaciz, inclusive, já perguntaram publicamente se Conor McGregor está interessado no title shot da divisão. Os caras estão completamente sem opção, num verdadeiro mato sem cachorro. Leon Edwards, Tyron Woodley e Kobe Covington já foram derrotados pelo Usman. E Gilbert Durin, o novo nome na praça, que se vencer o Woodley nesse sábado se credencia, é companheiro de treinos dele, do Usman. E se você não pescou até agora qual é o provável destino do Magidão, eu digo, é a revanche com o Nate Diaz. No Twitter, o Jesus das Ruas já mandou um vamos fazer isso de novo e um espero que esteja fazendo abdominais, com uma foto chutando o Nate Diaz. Diaz, conhecido por ser monossilábico, respondeu com um singelo bota a cara, com uma foto socando a cara do Magidão. É, meus amigos, é isso aí, pro Magidão receber o que quer, apenas emparelhado com outra figura extremamente popular. E se McGregor não tá muito afim, sobra apenas esse encontro, que não tem nenhuma relevância esportiva, que é mais do mesmo, mas é abraçado também pelo público médio americano. E pro UFC, cria sim o problema da solidão do Camaru Usman, né? Desvaloriza o cinturão, que deveria ser a coisa mais importante, mas também resolve outro problema. Na atual situação, ainda sem a ilha da luta e a impossibilidade de trazer atletas de fora para os Estados Unidos, o que eles mais precisam é de nomes de consumo doméstico que atraiam o público. Dana White mesmo já disse que se não conseguir trazer rápidos estrangeiros, vai queimar todo o talento baseado nos Estados Unidos em questão de dois ou três meses. Na ponta do lápis, Dias e Magidão são extremamente populares, e numa situação como essa, né, de extrema escassez, não dá pra ficar escolhendo muito. Acho que perde mesmo o fã mais hardcore, talvez como nós, interessado em ver Magidão vs Usman. Porque pro Dias é uma baita oportunidade de sair da tumba, se ele vence o Magidão fica grande de novo. E pro Magidão é mais um cheque grande contra um cara que ele já triturou, talvez contra o Usman ele levasse um sapeco e perdesse boa parte da sua relevância. E pro Usman talvez sobre aí um prêmio de consolação, que é ser treinador do reality show que ele já venceu, o The Ultimate Fighter, contra provavelmente Kobe Covington. Mas aí de repente entra um dinheiro pra ele. Em suma, é isso. Devem anunciar Magidão vs Dias 2 nos próximos dias. Não sei se vai valer aquele cinturão fantasioso do BMF, mas Magidão favoritíssimo de novo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a reinvenção da roda aí? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve podcast no sexto round. Falei sobre o retorno de Mike Tyson com Eduardo Rata e Lucas Carrano. E também falei sobre o cinturão vago da categoria até 61kg, que será disputado por um brasileiro. Vocês conferem clicando nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.